Alô, alô! Macramigas e macramigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você tá chegando agora, muito prazer, eu sou Liz e te ensino o macramê do Absoluto Zero. Então, ó, não perde mais tempo não, clica no botãozinho aqui embaixo pra poder se inscrever, já ativa todas as notificações e fica de olho porque tem vídeo novo toda semana, beleza? Então prepara as suas linhas e vem comigo! Pra esse tutorial eu vou utilizar uma argola de madeira com 5cm de diâmetro. E você encontra essa argola aqui na minha loja, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vou utilizar também dois cordões de algodão de 6mm de espessura com aproximadamente 2,50m cada um. Pra fazer o acabamento, vamos precisar também de cola universal para artesanatos. Vamos começar pegando a argola de madeira. Um dos cordões de algodão, vamos juntar as duas pontas dele pra poder encontrar o meio. Com o meio marcado, vamos passar um dos lados desse cordão por dentro da argola de madeira. Feito isso, vamos pegar as duas pontas desse cordão, trazer pela parte de trás e passar por dentro da argola. Traz as pontas desse fio pra baixo e vamos puxar ela pra trás entre os dois fios que ficaram de cada um dos lados. Pega o outro cordão de algodão, junta as pontas e encontra o meio dele. Com o meio marcado, vamos passar uma das pontas desse cordão por dentro da argola. Feito isso, vamos trazer as duas pontas desse fio pela parte de trás e passar por dentro da argola. Traz as duas pontas pra baixo e vamos passar ela pra parte de trás entre os dois fios que ficaram de cada um dos lados. Então aqui nós fizemos uma variação do nó de laçada, mas se você preferir, pode fazer o nó de laçada comum também, sem problema algum. Desses quatro fios, os dois centrais serão os nossos guia e são os outros que vão fazer o trançado. Esse fio da esquerda vai vir por baixo do primeiro fio guia e por cima do segundo fio guia. O fio da direita vai vir por cima desse fio, vamos passar ele por trás e vamos puxar ele pra parte da frente entre os dois fios guia. Agora é só puxar esses dois fios pra ajustar o nó, enquanto mantém os dois fios guia bem esticados. Como nós fizemos a primeira parte do nó começando do lado esquerdo, vamos fazer agora do lado direito. Então o fio do lado direito vai vir por baixo do primeiro fio guia e por cima do segundo fio guia. O fio da esquerda vem por cima dele, vamos passar pra trás e por baixo do primeiro fio guia e vamos puxar ele pra parte da frente entre os dois fios guia. Feito isso é só puxar esses fios pra ajustar o nó, enquanto mantém os fios guia bem esticados. Como a gente acabou de fazer o nó começando pelo lado direito, vamos fazer agora pelo lado esquerdo. Então o fio da esquerda vai vir por baixo do primeiro fio guia, por cima do segundo fio guia. O fio da direita vai vir por cima desse fio, a gente passa pra trás e por baixo deles e puxa pra parte da frente entre os dois fios guia. Puxa esses fios pra poder ajustar o nó, enquanto mantém os dois fios guia bem esticados. Como fizemos o nó começando pelo lado esquerdo, vamos fazer agora do lado direito. Então o fio do lado direito vai vir por baixo do primeiro fio guia, por cima do segundo fio guia. O fio da esquerda vem por cima dele, a gente passa pra trás, por baixo do primeiro fio guia e vamos puxar ele pra parte da frente entre os dois fios guia. Puxa esses fios pra poder ajustar o nó, enquanto mantém os dois fios guia bem esticados. Pra continuar, vamos pegar o fio da esquerda, ele vai vir por baixo do primeiro fio guia, por cima do segundo fio guia. O fio da direita vem por cima dele, a gente passa pra trás, por baixo do primeiro fio guia e vamos trazer ele pra parte da frente entre os dois fios guia. Puxa os fios pra ajustar o nó, mantém os dois fios guia bem esticados. Continua com o fio da direita, ele vai vir por baixo do primeiro fio guia, por cima do segundo fio guia. O fio da esquerda vem por cima dele, a gente passa pra trás, por baixo do primeiro fio guia e vamos puxar ele pra frente entre os dois fios guia. E puxa os fios pra ajustar o nó. E aqui, caso você precise fazer uma pausa ou se esqueça em qual lado deve começar o nó seguinte, é só observar aonde parou a barriguinha. Então, aqui ficou uma barriguinha do lado esquerdo, então você precisa começar o nó seguinte pelo lado esquerdo. Então, observe que a barriguinha tá aqui do lado esquerdo, eu vou fazer mais um nó e ela vai passar pro lado direito. Fiz outro nó e agora a barriguinha tá aqui do lado direito, então o nó seguinte eu tenho que começar do lado direito. Agora é só continuar repetindo exatamente os mesmos passos até o fio acabar ou até você achar que o seu trançado já está em um tamanho suficiente pra dar o detalhe no seu cinto. Finalizei o meu trançado e agora a gente vai pra parte do acabamento. Pra dar o acabamento é só passar uma gotinha de cola e trazer a pontinha do fio ali pra ficar bem grudadinha no lugar. Outra opção também é você costurar a pontinha desse fio pra que ele não se solte. Quando a cola secar é só cortar a pontinha restante e se você quiser pode passar mais uma gotinha de cola pra dar um acabamento ainda melhor. Vamos repetir o processo com a outra ponta do fio. Por fim, nos fios que sobraram você pode fazer um nozinho de finalização nas pontas. É só fazer uma alcinha com esse fio. É só trazer a pontinha desse fio pra trás, volta com ela pra frente por dentro da alcinha. Traz ela pro lado esquerdo, passa pra trás, volta com ela pra frente por dentro da alcinha. Traz pra trás pro lado esquerdo, passa pra trás, volta com ela pra frente por dentro da alcinha e assim até a ponta do seu fio acabar. Pra ajustar é só puxar a parte de cima desse fio. E a pontinha que sobrou na parte de baixo é só você cortar o mais rente que conseguir e passar uma gotinha de cola. Ou você pode apenas fazer um nozinho simples nas pontas também só pra esse fio não ir se abrindo com o tempo. E tá pronto o nosso cinto de macramê. E tá pronto o nosso cinto de macramê. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa seu like, escreve pra mim nos comentários o que mais você gostaria de ver por aqui. E eu tô te esperando no próximo vídeo com mais um tutorial. Beijinho, beijinho e até lá! Beijinho, beijinho e até lá! Obrigado.